O veículo híbrido Flex começou a ser elaborado em 2015, com uma parceria entre montadora japonesa e pesquisadores brasileiros de universidades federais. O investimento é de mais de um bilhão e meio de reais. O carro com tecnologia híbrida Flex, que pode funcionar com gasolina, etanol e eletricidade, é o primeiro no mundo. E de acordo com o fabricante, o modelo tem alto potencial de redução dos gases poluentes. Nossa marca já comercializou mais de 12 milhões de unidades híbridas em todo o mundo. Isso significou uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2. E com o híbrido Flex brasileiro, o Brasil poderá ir além. E o governo brasileiro é parceiro fundamental na produção desta solução, que une o melhor das duas tecnologias. Em discurso, o presidente Michel Temer falou que o lançamento do veículo mostra a credibilidade e o crescimento da indústria automobilística brasileira. O grande país não se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico. Especialmente porque isto revela a crença, a credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo cresceu enormemente. O lançamento do veículo já é um dos resultados do programa Rota 2030. A nova política industrial para o setor automotivo, apoia o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, inovação, eficiência energética e a qualidade de automóveis. O programa também tem o objetivo de oferecer uma matriz nacional de combustíveis mais limpa, com a participação de biocombustíveis. Vai nos permitir, pela primeira vez, ter a possibilidade de mobilizar os nossos centros de pesquisa, as universidades, para produzir um carro com uma tecnologia própria, usando um produto, uma fonte de energia brasileira, mobilizando a indústria de cana-de-açúcar para produzir cada vez mais o etanol, garantindo uma qualidade de uma energia limpa. O programa Rota 2030 prevê também incentivos tributários para aquisição de veículos híbridos, ou seja, quem comprar terá redução de impostos. Esse projeto foi direcionado para extrair o potencial máximo de cada solução, alta eficiência e baixíssimos níveis de evisão de gases poluentes.